Pode recaminar, pode recaminar, nós estaremos pronto... Oi, Hayley Daly! Ryder, tenho atualizações sobre um vulcão perto da Baía da Aventura. Todos estão com medo de que possa explodir. Podemos usar os Super Filhotes aqui só para garantir? Oh, não! Tenha cuidado, Hayley! Vou reunir os Super Filhotes! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Super Filhotes, para a Torre de Vigilância! Ryder, precisa de nós! Eu me pergunto o que fez o vulcão acordar. Tenho certeza que os Super Filhotes nos ajudarão a descobrir. Eu não acredito como a Torre de Vigilância é maravilhosa. Você já viu algo tão incrível assim, Sr. Mordidas? Oh, olhe para você, mal-humorado! É hora de tirar uma soneca! Você deve estar com sono! Os Super Filhotes e essa Torre de Vigilância! A erupção vulcânica causada pelos meus poderosos poderes de calor vai derretê-lo! Não parecem tão super agora, não é? Bola de pelo! Tentem vencer essa, Super Filhotes! Super Filhotes prontos para a Super Ação, Ryder Senhor! Obrigado por se apressarem, Super Filhotes! Essa é uma super emergência! Hayley Daly acabou de ligar! Há um vulcão em movimento perto da Baía da Aventura que pode entrar em erupção se não fizermos algo rápido! Essa é uma missão perigosa! Super Sky, preciso que você voe na frente! Use seu super controle de clima para fazer chover e esfriar o vulcão! Esse filhote vai dar uma volta! Super Chase, leve seu aerobarco caso tenha que fazer um salvamento rápido! Super Chase, está no caso! O resto dos Super Filhotes podem vir comigo no Super Jato! Vamos precisar de todas as patas no convés para essa super missão! Estou pronto para um resgate quente! Tudo bem! Vamos checar o progresso da Super Sky no Periscópio! Está funcionando! Vamos Super Filhotes! Para o Super Jato! Rider, essa é uma missão perigosa! E todo cuidado é pouco! Vou usar o meu Super Campo de Força para criar um escudo protetor ao nosso redor! Ótima ideia, Super Zuma! Super Zuma! Haley Daly em cena e em sua tela! Reportagem ao vivo do vulcão que preocupa toda a Bahia da Aventura! O barulho parece ter se acalmado, mas a fumaça voltou a aparecer alguns momentos atrás! Posso ver o Super Jato se aproximando! Aí vem o Super Filhotes! Os heróis da Bahia da Aventura estão a caminho! Tchau! Rider, parece que meus super poderes climáticos não serão capazes de controlar o vulcão tão facilmente! O que será que está acontecendo? O que você está vendo daí de cima, Super Sky? Estão tendo dificuldades para ver qualquer coisa pela fumaça! Super Rocky! Você pode usar a sua visão de raio-x para ver o que está acontecendo? Verde significa brilho! Miau! Ele está copiando seus super poderes! Está usando seu super poder de calor para fazer o vulcão esquentar e entrar em erupção! Eu tive uma ideia! Eu posso usar o meu latido sônico para contrariar os seus super poderes! Essas super patas defendem a lei! Woof! Woof! Isso não é justo! Os super poderes do Cop Gato não são vários para os nossos poderes! Muito bem, Super Chase! O barulho do vulcão parou! Mais uma vez nossos heróis, os super filhotes, salvaram o dia! Não é incrível, Sr. Mordidas? Miau! Ryder, você tem alguma coisa para dizer? Sempre que você tiver um problema, grite por ajuda! Uhuu! É! Demais! Haha! É! Uhuu! É! Sunny! Descubra o mundo brincando! Tchau!